Não sabe como combinar a calça jogger? Vem que hoje eu vou te mostrar três looks bem diferentes com essa calça que vai ser o coringa do seu guarda-roupa. O primeiro look, gente, eu usei de uma maneira mais formal. Eu utilizei a camisa branca com sapato nude. Ficou um formal, mas ficou uma coisa mais de, uma coisa mais clara, não tão carregada, né? Se eu colocasse uma camisa preta e um sapato preto, ficaria um look mais carregado. E aí, de detalhe, eu coloquei o brinco de pérolas, que deu todo um toque e um charme pro look. O segundo look, gente, foi um look mais fashionista. Eu amei esse look. Ele tem uma vibe anos 90, por causa do óculos retrô, da choker, até mesmo por causa do rabo de cavalo no alto. Mas ele é fashionista, sabe? Tem esse blazer, aí tem o top faixa preto com a barriga de fora, então deixa descolado. Mais um saltinho pra dar uma quebra, pra dar uma formalidade, uma certa formalidade. Eu, assim, eu tô apaixonada com esse look. Quero usar ele sempre agora. Já o terceiro look, gente, também é vibes anos 90, mas é uma vibe bem mais despojada ainda, porque não tem o salto. Eu coloquei o meu jeans cropped, que também foi de bazar. Coloquei a minha argolinha de glitter rosa, com o top faixa da Fly, né? O top da Fly. E um tênis branco, gente. Eu queria um tênis mais alto, aqueles que estão usando bastante. Mas esse aí deu pro gasto também. E um tênis branco, gente.